Já comecei a gravar, posso fazer a intro ou você é contra a intro no YouTube? Sou contra a intro, mano, e aí? Ah, tá, galera, esse vídeo não vai ter intro porque o Crowley tá aqui, ele é o novo dono do canal. Óbvio, velho, eu sou dono de tudo, até do Battle. Vai no verão lá, mano, é o pano geral. Ai, caralho. Oi, 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 aqui eu sou o fake tutorial de make e de moda, e hoje estou aqui. Você viu o meu novo nick? Sou fake tutorial de make e moda, moleque. Nossa, e maquiagens para meninas? E make-up? 70 menos 200. Eu tive a sorte de chegar logo um magma no meu. E se eu não conseguir o 70 de novo? 70 de novo? Ah, mano, foi uma piada muito ruim, galera, não liguem. Nossa. Olha, tem um cara de shift, ele deve ser kit. Ai, 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 ele me deu um hit, mano. Ah, não, tá de hack, banho. Easy. Tá mesmo? Não, tô usando. Tá, porque eu tô com tag aqui. Mano, eu nem sei onde é que você tá, mano. A gente começou a molhar Thor isso daqui, a gente nem combinou pra onde ir, mano. Eu tô com a default e ela só tá editada a partícula, porque eu como cocô. Deu para. Esse cara é muito retardado. Ai, caralho. Eita, pô. Ah, mano, tem uma torre, mano. Ah, mano, se eu fosse Thor... Ah, não, eu sou Thor. Olha aqui, pena, galerinha. Consegui bugar o cara no Obsidian. Matei. Matei o cara na torzada, moleque. Eu sou incrível ou não sou? Por isso que eu me chamo seu fake trade moda aí, gameplays. Matei. Gameplays de barbecue. Mano, barbecue é tipo um bagulho muito estranho, porque tipo... Não, é uma Barbie morta, mano. Dá meu nick da macota secundária. Barbecue? Sério? É, uai. Eu vou por isso que dá a Barbie daí. Tipo assim, barbecue. Barbecue morta. Olha o meu nick, o Wadislau. Eu farei esse nick de God. Tem quatro caras aqui. Qual é? Corde? 100 menos 70. 100 menos 70. Pera. Eu não sei ver cortes, tá? Mentira. Nossa, meu. Mano, eu lembro da época do Bispy, porque eu não sabia ver cortes. Aí eu ficava... Eu não sabia ver cortes há três semanas atrás. Eu não sei ver cortes. Onde é que eu tô? Não, mas eu juro. Há três semanas atrás eu não sabia ver mini fish. Eu aprendi com mini mush. É, eu não sei ainda. Hello, Dark is my... Tá ligado. Vem, 110 menos 60. Mano, tem... Tem uma puta do Wadislau, você é o Cidinha? Sou a Cidinhas. É, o nick de feminino. Eu achei que era masculino. Cidinhas é tenso. Tô matando... Não, tô me matando, gente. Tá me atacando. Eita, ui. Eu corri aí, meu irmão. Pegou fogo. Ui. Tá dando uns lagados só pra mim ou... Tá lagando, tô lagando. É a famosa EVO, boa. Véu. Famosa EVO. Ui. 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 Mano, esse cara aqui tá um absurdo, né? Calma aí, tô aí. Nossa, eu dei uma torzada nele aí. Agora que eu dei a torzada, apaguei o fogo. Pareceu um macro. Eu sou macro. Opa. Nossa, o cara tá esquindo um guaxininho, viada. Aí. Calma. Ah, mano. Eu sempre pego lixo. Pô, Carola. O que você tá fazendo aqui no meu inventário? Ai, meu Deus. Não tô, né? Qual que é esse corde mesmo? Calma. Calma aí que eu tô no desespero aqui. É... É... 100 menos 70, mas agora estou em... Não consigo ver as cordes. É... 20 menos 60. Tá, tô indo. Mano, eu vou morrer pra si guaxininho aqui. Não, corre, pô. Você tá de magma. Magma. Caramba. Ele é um urgal. Corre, corre, corre. Eu sou Thor, não sou magma não. Você tá louco? Ah, você é Thor. Tô com quatro sopa, tô indo. Você achou que era quem? Era Zeus fazendo trovão aqui na terra? É, eu achei. Olha isso. Eita, pô. Ele bateu muito de longe, moleque. Pé de tela, tá ligado? Ah, não, velho. Eu caí num rolezinho aqui. Ferrou. 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 Corre aí. Ah, morre. Nossa. O cara me salvou, mano. O cara cai skin do Spop. Meu Deus, que lindo. Eu amo esse... Eu amo esse cara. Matamos! Como você é, Nick? Oh, cara. Eu sou o... Sands Lair, alguma coisa assim. Nick mod God, tá ligado? Mano, o cara é Jackhammer. Não, o cara é... Como é que é aquele kit lá do martelo? Que não é Thor? Martelo? Jackhammer, vai? Não, é... Viking, Viking, Viking. Ah. Oh, só pega o cara que tá dando Donald P, né? Eu sou um bosta. O Urgal aqui tava pelo over. Mano, eu quase morri. Fique com o meu coração, mora. Não, você não vai sair, não. Você não vai sair, mano. Meu nome é Solfake. Se não, é Solfake da galera 1212. Fama, bússola. É Devastor, seu Nick? Não, mano. O que você tá? É, eu tô numa água. 40 menos 90. Beleza, isso aí. Tô sem blocos. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer pra esse cara. É sério. Não, não, não. Corre, corre. Minha vida é sério. Eu não tô tendendo um buraco numa água aqui. Eu tô num rio. Eu tô no pântano já. Eu tô num rio. Manda o nick do cara. É, esse é hard combo. Ah, tá apontando. Tá apontando. Tô dando torzada igual uma puta aqui, mano. Meu Deus, vou matar, eu acho. Ah, mano, ele... Quebrou o machado, quebrou o machado. Não, quebrou não. Não morre não, na moral. Ah, mano, achei que quebrou o machado dele, mas não quebrou. Ah, mano, esse cara... Calma, eu tô chegando. Sai, desgraçado. Não vai fugir. Viado. Pistoleiro, velho. Pistoleiro, velho, é o melhor xingamento que existe. Tá apontando pros errar de cão. Mano, eu vou... Ah, cheguei. Cheguei. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Meu Deus. Não, ele correu. Não. O que você fez? Você me tampou. Relaxa. Relaxa. Sai daí, meu irmão. Não, mano. Eu tô todo ferrado aqui. Nossa, que dano. É, mano. O cara é um torzinho da galera. Dá boost, boost. Ah, só o nariz. Cuidado. Nossa senhora. É, rect. Rect, goge do battle. Uou. Eita doido. Nossa senhora, essa torzada foi mais linda do que eu. Nossa. Mais linda do que a cara do famoso extremo x numa batata. Dá boost. Não, vai passar. Nossa senhora. Ah, lagou. Crowder. Não fique pra trás. Nossa, ele morre. Nossa, eu parei na vinha ali. Ah, meu Deus. Que beleza. Como eu amo minha vida. Ah, o cara vai querer derrubar o anti-cabida da ravina. Feche. Não é mesmo, né? Nossa. Agora ele já era. Agora ele já era. Tô bem. Agora ele se entregou aqui pro pai. Deixa eu trocar a machada aqui. Nossa, o cara vai trapar com terra. Mas é óbvio. Aqui nós é pedreiro. Tá ligado o cuzão. Meu Deus, não morre não, Crowder. Vai pra lá. Eu sou fireman. Vamo aqui. Mas vai pra lá. Ih, pô, erratou. Mas peraí, deixa eu ver uma coisa. Será que esse machado aqui dá? Dá? Olha. Dá mesmo? Dá, dá. Dá poderes míticos esse daqui. Ele fica mais bonito, parece. Nada a ver, né, mano? Caralho. Que cara retardado, né, mano? Nossa, é o meu site. Aquele site que tem... Que aparece uma janelinha piscando. A gente tem que fechar. E se nem vira, se precisa ser. A gente tem que baixar. É, mano. Já pensou? É tipo... Você vai abrir, tipo, no celular um link de baixar a música. Aí aparece, tipo... Seu celular... Aí aparece o nome do seu celular, tá ligado? Nossa, já é gelo, velho. Isso tá com vírus. Isso tá com vírus. Isso tá com vírus. Aí você fecha... Começa a vibrar. É, mano. Vê se mesmo. Aí você fecha e abre mais 13 mil. Vai pra esse treat aí que eu pego esse hazard. Ixi. Ele sumiu. Aqui, vem. Nossa, quanto negro. Ah, negreba. É um treat use, porque ele tem use no nome, tá ligado? Que tem use no nome. Que kit que esse aí é? Ninja. Ah, pensei que era ficha, mas já que não. Porque esse aqui é... Não, né, eles não são duplos. Eles estavam me batendo. Eles não... Quer dizer, eles estavam tretando. Nossa, esse cara aqui... Tá estranho. Meu Deus. Olha esse fogo que eu dei, mano. Eu sou o legítimo Thorzito da galera. O cara errou. Recrefe parado. É o quê? Matei. Famoso God. Matei também. Boa, muito bem, cara. Muito bem. Você tá indo muito bem ao Pyong. Eu vou levar o cook hipnótico, vamos. Leva um hipnótico, cara. Pega aqui, pega aqui, caso eu precise hipnotizar. Eu tenho mais um aqui em casa de emergências e eu sou dois. Se o cara tiver no nível mais profundo que ele chegando nos alucinar. Esse vai ser uma gajinha da hip... Olha uma galinha, vamos hipnotizar ela. Galinha. Ó, um, dois, três e... Olhos abertos. Eita porra. Olhos abertos, cara. Olhos abertos pra hipnotizar? Eu não lembro. Olha isso aqui, ó. Calma aí, calma aí. Tá fazendo recrefe show? Meu Deus. Vai embora. Aqui tem uma bússola hipnótica. Quer ver o boost hipnótico? Não. O boost hipnótico. Meu Deus. O porco hipnótico. Você é esperto, hein, mano. Nossa. Boa, pessoal. Foi muito bem. Parabéns. Muito bem. Você tá indo muito bem. Olhos abertos. Caralho. Olhos abertos. Um, dois, três e... Olhos abertos. Aqui, ó. Ó a minha casa. É um barraco. É um barraco. É uma favela. Vamos fazer uma favelona aqui. Favela, dois andar, pô. Ó o esqueleto hipnótico. Hipnotizei. Nossa, mano. É muita hipnose pra um HG só. Aí, pronto. Nossa casinha. Ih, tá chegando uns hipnóticos ali. Eita, vamos hipnotizar eles? Calma. Calma. Time, galera. Time, galera. Ai. Ele chegou me batendo. Pode atacar, vai. Ataca. Pode atacar. É inimigo. É francês. A gente é Inglaterra e eles estão prontos. Exatamente. Vai. Mata muito. Eita, pula. Tem Skid Creeper. Skid Creeper. Já pensou se eu mato o cara e ele explode? Nossa, esse cara é muito bom. Ele chegou, ele correu e dropou a espada. Matei. Boa, muito bem. Muito bem. Ele, na verdade, eu não matei. Eu te hipnotizei pra falar que matei ele, mas na verdade... Trapei o monstro. Matei. Traped, traped, traped. Eu até tampei aqui. Você viu a cabecinha de guidão? Cabecinha de guidão. Você nunca viu, mano? Cabecinha de guidão. É isso mesmo. Os Planningicos, você já conheceu. Eu te hipnotizei pra lá, mas nos estamos por aí. Spider-Man. izione hoje. Pronto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto